Aquela roupa velha que você usava Hoje é pano de chão Mandei reformar o barraco Comprei geladeira E ter revisão E você, e você Me paga com ingratidão E você, me paga com ingratidão Aquela boca sem dente Aquela boca sem dente Hoje é pano de chão Mandei reformar o barraco Comprei geladeira E ter revisão E você, e você Me paga com ingratidão E você, e você Me paga com ingratidão E você, 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 me paga com ingratidão